Xalalalala Xalala Eu quero estar contente Eu e toda minha gente, eu quero pane e leite Que se possa ir pra frente, ser bonito, inteligente, sempre pane e leite E que apesar do presidente, tenha casa, escola e dente, fartamente Pane e leite, e que numa noite quente, por acaso chova e vente, legal Pane e leite, vem agora de repente ter você na minha frente, gente Pane e leite, e que quando a gente deite, sonhe sossegadamente Que nasçamo pane e leite, tchau, 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 arrivederci Eu me vou, tranquilamente, senti pane e leite Anticonstitucionalissimamente Queremos pane e leite Eu quero estar contente Eu e toda minha gente Pane e leite Que se possa ir pra frente, ser bonito e inteligente Pane e leite E que apesar do presidente, tenha casa, escola e dente, fartamente Pane e leite Pane e leite E que numa noite quente, por acaso chova e vente Pane e leite Bem agora de repente, ter você na minha frente, gente Pane e leite Pane e leite E que quando a gente deite, sonhe sossegadamente Que nasçamo pane e leite Pane e leite Tchau, 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 arrivederci Eu me vou Pane e leite Pane e leite Anticonstitucionalissimamente Queremos pane e leite Queremos pane e leite Pane e leite Pane e leite Pane e leite Pane e leite